Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga Ah, nossa, eu achei que era alguém morto, tá ligado? Toca do coelho Que bosta, oh, agora é alguém morto, agora é alguém morto Caraca, é a L, né? Ah, o jogo deve estar bem já, né? Pelo menos melhor, né? Ela pendurou pelo pescoço, qual um viado Aê, rapaz, vamos lá Será que esse é o começo do Gora 4, tá ligado? O que a gente faz no começo do Gora 4? Do Gordo da Guerra? Ê, rapaz, hein? Ê, rapaz, ê, sonho, hein? Só faz o mesmo jogo mesmo, hein? Os caras falam, é verdade, hein? Ê, sonho Vamos lá, vamos lá Cadê o viado? Vamos lá, caçando o viado L contra o viado Ó, que massa, agora eu tô jogando com a L, cara, que massa, mano Pô, é da hora, mano Os caras pagam pau pra esse jogo e, ó, eu tô... Tô achando que merece pagar pau mesmo É legal Tem que lembrar que é do Play 3, né, mano? Tipo, não é do Play 4 E pra mim, porra, é uma experiência do Play 4, tá ligado? Realmente é a frente do seu tempo, mano É tipo GTA Esse tipo de Red Dead, mano Parabéns, mano Os caras... Esse é um jogo que... Oncharted eu joguei, achei bem meia boa que vocês viram aí, né? No canal Tem Oncharted 1 completo Tudo bem que eu não joguei os outros ainda, né? Então pode ser que o 2 e o 3 melhorem Mas esse aqui... Tô pagando um pau Tem que atirar na cabeça, né? Porque a cabeça a gente não come Olha lá, atira longe, hein? Ah... Como é que eu errei? Caraca, acertei na cabeça Como é que o bicho não morreu, mano? A gente tá na cabeça dele Vamos lá, vamos lá, ele Já tem uma flecha na cabeça do veado Veado Perdão Veado é outra coisa Veado, com E Vamos lá Tá lá ele, ó Tá lá longe Olha, eu vou Falar uns fatos sobre caçadas Que eu sou realmente um cara muito expert Em caçar Mas sabia que tipo Acho que isso aqui que ela tá fazendo Não ia adiantar muito não Porque ele sente cheiro, né? Acho que o maior O bagulho que mais faz os bichos Ah, ele tá mancando já, coitadinho Faz os bichos perceber que tem Presa por perto Geralmente é cheiro, né? Ainda mais ela Que não deve tomar banho Há um bom tempo Deve tá com bastante cheiro de humano, né? Dá pra seguir a Trilha de sangue Então isso não ia dar Também que é um jogo, né? A gente perdoa, mas Só pra falar As únicas coisas que eu sei sobre caçar Porque eu nunca caçei na minha vida Nunca irei caçar Que é legal no videogame Mas na vida real Deve ser triste pra caramba, mano Já contei aqui a história pra vocês Do rato, né? Que foi matar o ratinho E eu fiquei triste De matar um ratinho Na verdade não foi nem eu que matei Deu ver Alguém matando um ratinho Eu já fiquei triste pra caramba Imagina matar um viado Um coelho Isso é louco Eu, hein? Isso é uma parada que eu nunca quero fazer na minha vida Vamos lá Eita Ah não, tá aqui o raso de sangue A gente tinha acabado o raso de sangue Caramba Vamos lá É, eu também não sei não, hein Caramba Arrastaram ele Alguém pegou ele Onde é que ele tá, mano? Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, ela também tem, ó Ela também tem a visão do Joel Mano, não dá pra pegar? Tô apertando pra pegar Ela não pega? Ah, pegou Legal Aí, mano Um quadrinho, pô Fica feliz Ela constrói as paradas também? Ó Ah Vamos lá, menina Menina Veneno Mundo é pequeno Demais Pra nós dois Nossa Olha onde que ele foi morrer, mano Vai dar merda isso aqui, hein? Vai ter algum cara aqui Estou suspeitando isso Não tá, né? Ih, rapaz Apareça Olha o que eu falei Oi Só queremos conversar Se fizer algum movimento Eu atiro na sua testa O garotão ali também O que querem? Meu nome é David E esse é meu amigo James Estamos com o grupo maior Mulheres, crianças Temos muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos famintos Bom Talvez a gente possa Trocar algo por essa carne aí O que precisa? Armas Munição Remédio Vocês têm antibióticos? Temos No acampamento Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém O garotão aí pode buscar Ele volta com o que eu preciso E o viado de vocês Se alguém mais aparecer Você atira na minha testa Isso mesmo Dois vidros de penicilina E uma serina Seja rápido Vamos Ah, ele é foda Passe o rifle Claro Para trás Caralho, a ele é foda Joyce no bem, né? Acho que ele pode demorar E nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco O cara parece ser bem intencionado Pelo visto, né? Não sei, né? Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro que você se importa Com quem está machucado Tenho certeza que vai ficar tudo bem Muito bonzinho esse cara, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos lá, Ellie Espero que não encontrem ele Cuide das janelas Tá Vamos lá, Ellie O Ellie Vamos lá Ô, mano Você deixou o bicho entrar, mano? Vai, mano Aí, gastei uma bala por causa de você, seu trouxa Você não estava brincando Você é melhor com isso do que eu Me ajude aqui com isso Vai, Ellie Vai, Ellie Vai, vamos, vamos, vamos 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 Está vindo o outro lá, ó Ai, meu Deus Ó Como é que eu não acertei, mano? Ih, rapaz Ela dá facadinha Mata esse aí Mata esse aí Vai Boa Nossa Que bojada Vamos embora Vamos embora Cadê? Ninguém vindo Está vindo um aí, ó Olha, esse cara é muito ruim mesmo, hein Toma Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ajuda Não O cara não me ajuda, mano